Música 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 Irá, fideira, não é? Irá, fideira, não é? Amém. 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 Medi-can-de-ra o anoideira Medi-can-de-ra Sin-ni-yaza Manantata-na-mi-zaz Medi-can-de-ra Sin-ni-yaza Manantata-na-mi-zaz Sin-ni-yaza Sin-ni-yaza Medi-can-de-ra o anoideira Medi-can-de-ra o anoideira Medi-can-de-ra o anoideira Sin-ni-yaza Medi-can-de-ra o anoideira 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 Amém. 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 Mas tem outra pergunta, uns animais em pensar sobre a resposta com a dúvida do seu nome. O Senhor do Pambul! Não é o Senhor do Pambul não sabe? O Senhor do Pambul é o Senhor do Pambul! O Senhor do Pambul! Não tem o Pambul, o amuleno. Andwanku, se taino andemanta noa, alai vunzara indindi. Amen satchameni. Afafazom lezama fukat, le tjeja vomfanzakan andemanta. Satire fomama, vunzare noa. Dia andreza avata tare noa. Amen satchameni. Misula, vuna wam zanveto andwani. Tiki noi tanga no mtuere noa. Era uata, reslate noa ni amni faful karen, ni amni wadi, fanat psoran atsangani ntana nawa, mistupnandek treenya, anmeyano valupia wasi nawa nzani. Tiki noi namaat kia fandemanta te marna mteni. Afafora manazana nandemanta mfaful karen ase fanata isika yuskafan nandemanta wa nao ni varavaran land. Amen satchameni. Kavunna venao resi na tanu fanata te vavak tiki. Rayo mshota nao amni nana natisosei. Lebelota ni fityavano nandemanta re, zan matunga nao, mamata nai amfumba no makak. E non manam nane san tananai. E non ma pait tefti anayam nao siam nul. E non mano fam dakareno pila tananay. E non pait tefti anayam nao. Patte. Amém. 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 Nossa, nossa, que todos nós E o chata é, e não iré, tu piada, a gizai, para machucar não. Deventa que é, tu piada, e não lua é chata, eu fumo de leite. E tu piada, a gizai, e não mantenez, e não lua é chata, E tu piada, a gizai, e não lua é chata, eu fumo de leite. E tu piada, a gizai, e não lua é chata, eu fumo de leite, e não lua é chata, eu fumo de leite. E tu piada, a gizai, e não lua é chata, eu fumo de leite. E tu piada, a gizai, e não lua é chata, eu fumo de leite, e não lua é chata, eu fumo de leite. E tu piada, a gizai, e não lua é chata, eu fumo de leite. Aleluia Vou dizer está sur o Ti, uma Deus. Não está igual é aquela que há uma èrata? A reconheço como você faz na sua amica. A reconheccionou uma igreja para a irmã de glória, Eu te estou 21, 215, Eu te estou作्ama. Eu chani ap Eu chani ap Eu chani ap Fé luar Fé luar Eu chani ap Eu chani ap E eu já liado Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Manda um Amém 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 El Jardin El Jardin El Jardin El Jardin El Jardin Amém. 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 Isso é só isso, esse dinheiro meu então, não somente se perguntar, não não se perguntar, não se perguntar, fala na internet, não o telefone, não, entãoira se derrubar em contas, não o problema isso, se tivesse aqui no mundo e a ideia do mundo que ele estava no mundo, é isso que ele se derrubar, não faz isso, não fazem um problema, não a ninguém ao mundo, O que você quer dizer? na terra que amante. Mãe, não é? Não é? Se você está aqui, você está em torno a terra que amante, não é isso. Não é isso, não é isso. Vão a dizer que a terra que amante, não é? Na terra que amante, não é? Porque na terra que amante, demarece, sozinho. Temos, não é? Isso demarece sozinho. essa é a terra que é a mão de Deus se tornou a terra se tornou a terra essa é a terra que é a terra essa é a terra que é a mão de Deus a gente não tem que fazer a marina não é, não tem que fazer a marina é isso que é a gente vai porque todos os outros eles não podem fazer isso eles não podem fazer isso eu falo de uma crise na política, na social, na economia todos os outros eles não podem fazer isso são os outros Amor. Ela diz, Mitovam dizem, Tereza e anzana, Kandimantandandandain, Sassan. Mita reina. Ah, Mofi este. Situa tzun este. E familia tzuzak este. Fatsi que te sanka. E se que o atzane. Ftozo te enano vana, Fisaynana. Araxila zanandimantamor. Ia enana amarnam, Teney nandimant. Ele foi basicamente para o mesmo conhecimento e devemos abrir. No caso, nos monstres foram chamada da Thessalonica e uma palavra, e dizemos que não há milhões de reais, a vizinhança a fazer isso. E é que nós falamos para ele para ele. Nós precisamos de uma obra de Fulton para fazer isso. Então, eles falam que nós não estamos falando pra gente agora, os dois morrer e oria que a palavra, o que é a que essa criança é uma mudança que se faz uma mudança do mundo. E que a gente vinha nessa mudança, não importa para ele, a gente não é de uma coisa assim, não precisa estudar o mundo que se faz a mudança. E a gente vinha de uma pessoa a um sorriso. A pessoa numa casa, na casa, numa outra, E se faz, e a reta de nada, de nada, de nada. Fas on-te nem refafio, ou se tuve? A maior coisa dele, já não fica meio mal com ele, mas de forma a gente que a gente tem ele, você diz, Clique-se, você não se mete a gente que a gente semation. A gente não se fala, e não se faz o outro dia, e se não vai reivindicar com a tua tainha, não importa o homem. E deve-se ter o tainho, É isso aí que você fala bem aqui. Só que você não pode fazer isso aqui. Você não vai fazer isso aqui. Depois de isso, nós somos a vítima. Mas já falei, não foi o vítima que ele disse isso. Ele não foi o vítima que ele disse a vítima que ele disse. Mas o vítima que nós vítima, ele não pode ainda morrer a vítima. Fazendo o fenômeno, fazendo o Padre. No, não há um é isso que você não é melhorar a mão. Você não vai melhorar o a wine, mas há processos. Você que vai fazer, você não está dizendo? Nós vamos ter que dizer que o que somos que estamos nos desafios. Vamos no finalizar, vamos no finalizar. Vamos lá, vamos lá. Vamos no finalizar. Vamos no finalizar. O que eu sei? O que eu sei évoque de dizer, eu vou te dar a todos. Como eu sei, eu vou te dar a todos. Eu vou te dar a todos, te vou te dar a todos. Eu entendo o que eu sei. Eu acabei de me dar uma faculdade de Deus. Eu vou te dar para falar. Eu pergunto, você deve ajudar? Porque se você não vai me dar porque você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Eu sinto um problema. Eu vou te dar a todos. Eu vou te dar a todos. Amém. 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 Essa é a cabeça dele,ай se ligar para perder o tempo, você entende que não está fazendo o tempo, não está vendo ela ou não. Ela diz, você vai começar no tempo, não vai começar a ver, vamos passar no verbas, ela diz, ela diz, que você não derrida, você diz, ela diz que você não derrida, que faz isso em uma dada, e uma dada está, e estamos em um prazer. Nós nos derrida, ou quando se Musik chama de direção a criança de seguir e seguir rei o rei as e Kins and priest se dizem em inglês esse K de é F a Natona de Mantra o Pansaka se up short Boaz Natona de Mantra win Fus na I o Panze a Com F Con Is Não é assim, não é assim. 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 Olha que é. . . . . . . . . Não há mais velho de mim. Não há mais velho de mim. Depois de mim, você vê que não há outra pessoa. Não há mais velho! Não há mais velho! Não há mais velho, porque você só faz a gente que não há nada. Não há mais velho. Por isso não há mais velho. É isso que você vê que não há mais velho. Você é malhado? Foi um desmante! Faz umaiativa que você vê uma atitude de você que você entra em um pouco. Você vai lá em começo. 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 Você vai lá em começo aNET. Você vai lá em começo. Então eu estou aqui demais. E você vai lá no ver. Eu vou lá no ver. Eu volto lá no ver. Para quem você é. Se então, não vai voltar para tudo que você precisa entre outros e outros. A gente diz que ele diz que é isso! Isso é bom para você falar sobre como é que é que eu faço esse vídeo, mas que eu fiz muitas coisas. Mas quando você diz a nós, você tem que fazer uma vez aqui, a passada que você não vai fazer isso. Você está falando o que você está falando, o que você está fazendo, do que você está fazendo isso. Então, você está falando com medo de atender isso. Não, não estou dizendo... Mais quando isto... O deserto... Jesus... Eu te despediço! Eu te despediço! Explore o galo de ar. O salão de ar. Você primeiro posta em um agora! E se depois me faça a minha vida novamente. Devei para você. Aqui está! o mesmo eu já disse, ela não entrou, a gente iria para ir embora. Vida nas nossas casas, não vai sair de lá. Vida nas nossas casas, as pessoas vão nos nossos filhos nas casas. Vida nas nossas casas, as gente não será venhada lá. Eu digo, é uma vólatra lá, ele deve ser feito. Não é isso aí. Quando nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer isso. Isso é possível. É possível que nós estamos fazendo isso. É possível que nós estamos naquela station de senso, s'arrêchamos. É possível que nós estamos fazendo o gasoil, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Verso que ele é um exército, o que é um exército. A vida não é tão fácil, sem gás, sem charpão, sem minas caotas na rua, sem rica muito, manda a placa em urã. E a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. não podemos. Era possível para ooderamento nãoPACKB pouco se invadir a pessoa nem para aarzadeir. O pudo pode, assim eu estou na outra engraçada. Eu digo dek, por mais não tiver Bedd早inei, pore superior do nosso caminhos, seja a paixão, seja o b sortaople não pode chegar aqui nas il 않아, não deve chegar para o resto o Rádinho não habitam, pode ir no reto. Então dia de promedia quandoрупных Masa está neste nes do produto E o que vocês viram? O que você quer dizer, não tem nada de ver, não tem nada de ver. Não tem nada de ver funcionar, porque não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Mas não tem nada de ver, não tem nada de ver. Eu disse que eu não lidia. Eu já não falei nada com mais agora. Não era uma pessoa que tinha feito nada. Mas quase que a gente não tinha feito nada. Então, eu estou tentando com covid, que eu não tenha fatigue, nem faça fatiga. Eu estava normal. Eu e disse que não tinha feito nada. Então, ele seria muito problema. Eu não ia ficar tudo bem até aqui. E aí E aí No me não faz sofrimento A marina Não A cor da Pharisee Então A cor da casa A cor da limão A cor da vida A cor da família Não A cor da família A cor da gente A cor da gente Inanou efa noumena de manta. Quero torter de vámona de manta. Olha que eu disse, o que você fez, Efa noumena de manta, Fianana de manta. Nós de manta, inan? Fianana. A verificação da fé, Você tem mantida. 526 526 626 626 726 726 727 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